Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo, já foi, sei lá, o sexto, quinto, não sei quantos vídeos eu fiz hoje, mas eu fiz bastante. Então vamos lá pra mais um. Eu falei pra vocês no vídeo de Ikenwald que o mapa de Hollywood também tinha sofrido modificações. Então como vocês podem ver, esse mapa aqui é o mesmo do ano passado, mas muita gente não deve conhecer, provavelmente começou a jogar depois. Então vamos olhar junto aqui esse mapa de Hollywood. Eu acho o mapa de Hollywood um pouco mais temático em Halloween, porque a Blizzard pegou e fez um capricho um pouco mais, porque é a terra do cinema, né cara? Então, a Ikenwald é meio que um castelo abandonado lá, a vingança de Junkerstein tá acontecendo lá, então eles não modificaram muita coisa. Mas aqui tem bastante coisa e bastante detalhes. Começar pelas abóboras. A gente tem abóbora pelo mapa inteiro praticamente, e isso é bem legal. A gente pode ver, tipo, os mínimos detalhes que a Blizzard teve com o mapa, que foi colocar, tipo, teias de aranha, tipo, aqui. Ela também colocou bastante teia de aranha aqui, ó. Tava olhando aqui nessas partes de madeira do faroeste. Mano, ficou muito, muito da hora mesmo. Vamos dar mais uma olhada aqui. Aqui na parte de dentro a gente não tem nada. Aqui eu também sei que a gente não tem nada. Bom, aqui a parte da carga ficou muito legal. A gente pode ver que tem um gatinho ali na parede. Mais abóboras. Aqui a gente tem túmulos que a gente consegue quebrar. Achei bem legal. Só que ele quebra de uma maneira esquisita. Parece um isopor, tá ligado? Ficou bem esquisito. Mas ele é bonito pra temático. Aqui a gente tem uns caldeirões de bruxas. Pena que eu não tenha seguido a Mercy. Bem legal. Aqui na parte de dentro ficou bem temático. Eles botaram, tipo, um morceguinho e tal. Tem uns salgadinhos aqui. Eu achei que fosse bala, mas parece ser doritos. Não sei, parece uns doritinhos. Bem legal. Na parte de cima a gente tem caldeirão e tal. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma parte pra mostrar daqui. Ali atrás eu mostrei, né? Aqui na parte de trás tem abóboras, né? Tem mais túmulos e tal. Botaram essas luzes aqui embaixo. Ficou bem legal. Iluminação do mapa é impecável. Ficou, tipo, ficou muito bonita a iluminação do mapa. Aqui a lojinha. Eles colocaram um gato, aranhinha. Bem legal. Aqui na parte do hotel também eles só tematizaram isso. Botaram, tipo, uns caixões. Uns candelabros ali. Umas velas. Legal. Da hora. Aqui em cima, tipo, umas mesinhas com o que parece uns hologramas. A fachada de Hollywood, ó, como é bonita. É muito linda, cara. Cara, a Blizzard mandou muito bem nesse mapa aqui temático. Muito mais do que de Eikenwald, na minha opinião. Pode ser que você tenha gostado mais de Eikenwald. Mas na minha opinião, Hollywood fica muito mais bonito tematizado com Halloween. Ó, aqui tem essa porta que eu não sei se tinha, velho. Não sei. Enfim. Vou dar uma olhada lá pro final do mapa pra ver o que que mudou. Vamos correndo lá. Já peguei a Tracer. Esqueci de botar o... O... O Blink infinito. Mas vamos indo com calma. E vocês vão olhando aí o mapa. Como ele tá legal. Vamos só ver o final do mapa aqui. Como é que ficou. Isso aqui eu sei que tem. Mais abóboras. Ó, botaram uns discos voadores aqui. Não sei se tinha isso. Não lembro. Nunca reparei. Aqui em cima tá normal. Aí aqui no final. Tem mais umas bandeirinhas ali de... De vampirinho. Umas abóboras. E é isso aí, galera. Esse é o novo mapa de Hollywood. Mostrei pra vocês o Eikenwald também. Então eu vou deixar tudo aqui na descrição e no card. Se você quiser assistir os outros vídeos. Lembrando que a gente fez vídeos sobre outras coisas também. A nova skin do Winston. Tem também de todas as falas dos personagens do Halloween. Então se você não recebeu notificação dos vídeos. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, galera. Porque é só assim. Você vai conseguir receber as notificações. E também siga a gente nas redes sociais. Que lá a gente posta quando tem um vídeo novo. Lembrando que se você for novo aqui no canal. Já se inscreve pra não perder nenhum vídeo do canal. Aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Tô indo nessa. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho